Texto. Curte o halterofilismo paralímpico, mas não sabe como funciona? Então chega mais. Atleta passa breu nas mãos. Texto. No esporte podem competir atletas com deficiência nos membros inferiores, amputados, lesionados medulares e paralisados cerebrais, e atletas com baixa estatura. Visto de baixo, o halterofilista Bruno Carra está de olhos fechados. Texto. Junte todos eles e os divida pelo corporal e não pela deficiência. Os halterofilistas executam um movimento chamado supino, deitados em um banco. Cada um tem três tentativas. O maior peso levantado é considerado como resultado final. Três árbitros avaliam o movimento. Em um espaço de competição, três pessoas de terno e gravata levantam bandeiras brancas. A bandeira branca significa... Movimento válido! E a vermelha... Movimento inválido! Texto. Duas bandeiras brancas levantadas indicam que valeu o esforço. E aí, deu pra entender tudo? Qualquer coisa é só perguntar nos comentários. Parte do uniforme azul em um atleta escrito em letras brancas, halterofilismo. Em fundo cinza, bandeira do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro e Agitos. Apois Filipe Paralímpico Branco. Apois Filipe Paralímpico Branco. Apois Filipe Paralímpico Branco.